Olá pessoal, eu trago-vos aqui a minha opinião sobre o rapaz do caixote de madeira do Liam Lyson com Marilyn J. Heron e Elizabeth B. Lyson. Primeiro de tudo quero agradecer à Editorial Presença por me ter enviado este livro, que curiosamente eu tinha cá a versão em inglês que foi a tininha, foca, que foi a tininha que me deu este ano e eu não sei como, não sei como, eu nunca tinha ouvido falar neste livro, vou guardar os dois, obviamente o em inglês e o português. Este livro, como vocês sabem, faz parte do meu projeto All 75, que muita gente, muita gente está a participar, inclusivamente pessoas que eu não sei quem são e fico muito contente. E eu só tirando dois audiobooks que eu estou, que eu ouvi, que estou a ouvir durante o mês, eu só li Holocausto. O mês todo estou no penúltimo ou último livro do mês, que hoje é terça-feira, o mês acaba na sexta, estou quase a acabar o que estou a ler, ainda consigo talvez ler mais o, não sei se acaba até sexta. Já li alguns e este livro foi dos que eu gostei mais e eu vou tentar falar, fazer um review sem chorar, o que é um bocadinho difícil porque este livro, todos têm, mas este livro tem muitas imagens na minha cabeça e eu já vou explicar porquê. Nós temos aqui o Leon, que era um rapaz polaco, eles viviam noutra zona da Polónia, mas depois acabam por ser enviados, por mudarem-se para Cracóvia, Rebenta à Guerra, vocês já sabem essas coisas todas. E o que é que é diferente neste livro? O pai desta família trabalhava na fábrica do Oscar Schindler, eu vou pôr aí umas fotografiazinhas a passar, quando eu estive lá em Cracóvia, mais lá para o fundo, atravessam a Ponte do Rio, lá ao fundo, estão a ver? É aí. E entretanto, com todas aquelas privações que os judeus já estavam a passar, vou passar essa parte à frente, vocês já sabem isso tudo, o que é que aconteceu. O pai aqui do nosso Leon ia conseguir trazer bocadinhos de carvão, bocadinhos de pau para a família, aquelas coisas todas. E o que é que acontece? O nosso Leon, eu penso que ele tinha 8, 9 anos, ele tentou várias vezes trabalhar também para o Schindler, mas não foi recrutado. E o que é que acontecia na fábrica do Oscar Schindler? O Oscar Schindler era um nazi, que só, eu peço desculpa, este vídeo é para a editora, mas não há sinónimo possível e quem já viu o filme já sabe. Eu ia dizer uma, ia dizer que ele era um ganda putanheiro, porque era um bom vivem, vocês veem isso no filme, muito álcool, muito dinheiro, muitas mulheres, era um homem rodeado, gostava de estar rodeado dessas coisas. E era um homem que se sabia mexer. Ou seja, ele criou uma fábrica, primeiro de escovas, mas depois de munições de balas, esperto, para fazer dinheiro. O objetivo dele era fazer dinheiro, aqui não há dúvidas. Mas ele, era um nazi, mas ele tratava bem os judeus. E ele começa a pensar assim, peraí, os judeus eu não tenho que lhes pagar, eles vão, mas é trabalhar para mim, eu vou encher o bolso de dinheiro à custa dos judeus. Mas ele não era má pessoa, porquê? Porque dentro da fábrica do Oscar Schindler, eles tinham que produzir, estar muitas horas em pé, obviamente, não é? Mas eles podiam comer, a ração era um bocadinho aumentada, eles não passavam dificuldades, mas não era não era um campo de concentração, não eram as mesmas privacidades, as privações que eles passavam nos campos de concentração. E há uma altura que o nosso Oscar Schindler tem uma grande ideia e diz assim, não, eu vou, mas é, arranjar a maneira de criar um subcampo aqui nas traseiras da fábrica. E ele, ele sobernava muitos oficiais, muitos nazis, gastava muito dinheiro e o que é que ele queria? É pá, é assim, vocês ajudam-me a criar aqui um subcampo e assim, os meus judeus já não têm que andar tanto tempo em deslocações e assim eu consigo tirar mais dele. Ele durante o tempo da Segunda Guerra, ele foi conseguindo, à maneira dele, encher o bolso, é verdade, mas ele conseguiu dar, dar provas que estava ligada a estas pessoas, inclusivamente, há uma altura que ele queria criar uma, levar a fábrica toda para a República Checa. Ele mexeu-se muito com muito dinheiro, com muitas influências, como vos disse, ele pagava a muitas pessoas e há uma altura, isto está no filme, onde eles estão todos nos comboios com os judeus todos. E há uma altura que o nosso Leon e o pai vão ser deportados para um campo de concentração e o Leon consegue ir ao pé dele e chamá-lo e o Oscar Schindler consegue metê-los com o que eles não fossem. Mas há uma altura que se apercebe que todas as judias, as mulheres do Schindler, mulheres judias, trabalhadoras dele, são deportadas para Auschwitz, para o campo de concentração e ele vai lá, com os seus conhecimentos, resgatar as mulheres do seu grupo de judeus, para elas não estarem lá. E vocês também veem isto no filme. Inclusive, fala aqui do Amon Guth, que é o... quer dizer, este não me sei, não me lembro do ator. Ai, como é que ele se chama? O irmão do outro. É o que faz o mau. Eu já me lembro até ao final do livro, do vídeo. É aquele mau nazi que fazia o belo amor com uma senhora de manhã, depois acordava e ia treinar tiro, mandar tiros aos judeus, falam aqui nele. Muitas coisas que vocês veem no filme estão faladas aqui, mas chega uma altura que o Oscar Schindler já não consegue mais proteger os seus judeus. Ele tenta o máximo, mas mesmo assim... Ah, eu tenho aqui o que quero dizer-vos. Espera lá um bocadinho. Ah, entretanto não vos disse, mas chega uma altura que o nosso Leon consegue ir trabalhar para a fábrica e também torna-se um dos judeus do Oscar Schindler. Há aqui uma parte que eu estava a ler isto, eu tinha as lágrimas a escorrerem, porque lá está, tinha a imagem do filme. Quando a guerra acaba e o Schindler vai ao pé de todos os seus judeus e diz, vocês estão livres. Eles dizem aqui, eles conseguem juntar algum ouro, fundem um anel. Vocês sabem que os judeus eram experts em ouro e orivos e essas coisas, com muita facilidade. Eles conseguem fundir um anel, está no filme, e dizem com uma inscrição que diz, quem salva uma vida salva o mundo inteiro. O que é que eu tenho aqui mais? Ah, entretanto, aqui já não vamos falar muito, mas depois o nosso Leon consegue ir para os Estados Unidos. Há a semelhança do rapaz, do rapaz da Auschwitz, o primeiro livro que eu li para o projeto, que eu vos falei, que fica aí no final o card. Aprendeu muitas coisas, foi dar aulas para um liceu, também há a semelhança do outro livro, daquele senhor, e consegui, pronto, fazer aqui o livro sem chorar, tive-me a controlar. Estão aqui umas fotografias no fim, que eu vou mostrar-vos. Aqui da família, Leon, Hanna e Mocha. Os irmãos. Isto é ele quando já estava nos Estados Unidos e tirou o liceu, com a sua esposa. Essas coisas todas, pessoal, o que é que eu vos tenho a dizer? Tenho a dizer-vos que eu não aguento muito meses de aula, 75 o ano todo, porque é um mês todo, assim, porque eu quero, porque eu gosto de ler estas coisas. Estou com a bateria a acabar a ver se isto não me estraga o vídeo e se não fico sem vídeo. Foi dos livros que eu gostei mais. Mais uma vez, muito obrigada a Editorial Presença. Este livro é muito pequenino e acho que é um bom exemplo de quem quiser ler livros desta temática, está bem? Tchau!